Agora, no mundo paralelo dos bolsonaristas, está rolando essa campanha forte. Eu achei uma coisa muito interessante o que esse cara está falando. O bolsonarista está falando para fazer o importe ao Pertigão. ... ... ... e vai ter Natal na casa de todos nós. Não compre nada que a Ivete esteja sendo patrocinada. A Chester está patrocinando a Ivete Sangalo. Então, mandou o Bolsonaro tomar naquele lugar e agora nós vamos mandar ela tomar também lá. Não compre nada que a Ivete Sangalo estiver patrocinando. Aqui, ó. Vou levar a Sadia. Sadia é o peru que patrocina quem produz. Isso é o Hernando Peixoto e, quando existe na Bahia, a verdade mostraria para o povo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a Ivete Sangalo. Diga não a qualquer produto da a Chester. Grande abraço. Não é não, hein? Não é não, né? Essa gente não cansa de passar vergonha. Não cansa. A Chester é da Pertigão. Animal. Burro do caralho. Ele recomenda a Sadia, que é do mesmo grupo. Bando de burro. Gustavo, cara do Google. Jumento. Palhaça. se encontrou essa coisa. Vou botar a Ivete. Nossa, a Ivete está preocupada demais com vocês. Parabéns. Aí faz essa tranqueira aí com essa simulação de uma mobilização que vai incomodar a Ivete Sangalo e a Sadia, que é dona da porra da marca que estava tentando boicotar. É um animal, cara. A Chester é o produto e não a marca. É impressionante. Pessoal, eles fizeram isso também com o Bisno, foi? O chocolate. Sim, sim. E aí recomendar a música era do mesmo grupo. É impressionante. Impressionante. Só espero que não comecem a aparecer os parlamentares da esquerda comendo o Chester. Porque no do Bisno foi uma febre. Ai, meu Deus do céu. Lembra? Que mico aquilo também. Que salve disso. Que mico ridículo. Nossa, dando uma força porque a Nestlé precisa de uma forcinha também. Meu Deus do céu. Deixa os caras passarem vergonha sozinhos. Sim, novas formas de protestar. Viralizou. Que ideia incrível. Mas, cara, que coisa de idiota, né? Esse pessoal realmente não tem noção do ridículo. A gente perdeu a noção do ridículo. Completamente. Completamente. É o equivalente a esse que você está peidando na música que é o completo debacle da noção do ridículo mesmo. É esse pessoal aí. É um retrato do Brasil. Um velho aposentado fazendo esse tipo de vídeo e achando que está abafando. Isso é que é o mais triste. Achando que está aí dando uma de gostoso. que está abafando. Não, 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 não. E o Proulx termina dizendo assim, né, velho? É isso que ele diz e é que ele diz no final. Quando a câmera já está filmando o chão assim, né, velho? Diz uma coisa assim. Coisa ridícula, meu Deus do céu. E aí Tchau.